Galera Alvihubra, no programa de hoje você vai conferir as imagens do pré-jogo e do jogo aqui na Arena Pernambuco do Náutico contra o Internacional. Vamos conferir as imagens? No caminho é que se vê, a praia é a melhor pra ficar, tem uma hora certa pra beber, uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. E eu piso onde quiser, você está girando o melhor garota na areia, onde o mar chegou, a tiranda acabou de começar. E ela é, e é praeira, segura bem forte a mão, e é praeira. Vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução, mas a fronteira é os jardins da razão. Oliveira com a bola, passa para a Penha, armou o contra-ataque, mas já é desativado. Desarmado, desarmado. Maranhão, Auremi, Oliveira chutou pro gol, chutou bem, mas o goleiro defendeu do Internacional. TV Náutico, 100% emoção, aqui no Campeonato Brasileiro da Série A, na Arena Itaipava, Pernambuco. Restaurante Pizzaria Passira, as melhores pizzas da cidade, diz que entrega 3426-3648. Treme, treme, caldeirão. Maicon Leite na cobrança. Autorizado, vem pra cima quem vem, subiu o goleiro do Internacional pra tirar essa bola. Não, primeiro tempo. Náutico, zero. Inter também, zero. Um jogo truncado, disputado. Pessoal, vocês conferiram aí os lances do primeiro tempo e agora está tudo pronto pra o início do segundo tempo entre Náutico e Inter. Por enquanto, zero a zero. Vamos conferir, TV Náutico, 100% emoção. Náutico, zero a zero. Terlei, Terlei, Terlei é o nome dele. Um golaço. Golaço. Uma excelente jogada. Uma tabelinha entre Náutico e Interlei. A Maicon Leite vai arrumando a jogada aqui pelo lado esquerdo do campo. Vem Maicon Leite, ele tem Rogério. Somente Rogério, ele encontra com o Thiago Real. Devolve a bola, Thiago Real pra Rodrigo Souto. Que jogada. Rodrigo Souto, cruzamento pra Rogério. Pode pintar o segundo gol. Olha o chute, olha o chute. O meu amigo. Disputa de bola, recupera a bola, Rogério. Vem a mão no contra-ataque. Ele e Maicon Leite. Ele e Maicon Leite. São três contra dois. Maicon Leite na área. Lançou Rogério. Olha o gol. 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 E a rotação, Maicon Leite. Vem Maicon Leite. Derrubado, foi pro chão. Rogério, olha o gol. Gol. Terceiro gol do Timbu. Um golaço. Pra enlouquecer a areia, Pernambuco. Uma vitória com o Classe. Foi certo, né? Gol. Participação no outro gol. Acho que foi uma estreia boa. Mas é aquela, manter o pé no chão. Convocar a torcida que, acho que aqui dentro de casa, acho que se a torcida chegar com a gente, a gente não tem como perder aqui, não. Essa é uma estreia melhor, hein? Essa é importante, né? Acho que é importante com a vitória. Soubemos, né? Se nos posicionar bem, tanto nos dois tempos. Explorando bastante, né? O que a gente tem de melhor, que agora é a velocidade, tanto com o Maicon quanto com o Rogério. Acho que a equipe toda tá de parabéns. E temos muita evoluída na competição. Mas acho que hoje é um bom começo. O fato de você conhecer o Maicon já favoreceu também essa tabelinha. Vocês brigaram muito, assim, com a tabela. E favoreceu, de certa forma, pro gol. Sem dúvida. Eu e o Maicon, a gente tem, né? Um entrosamento deles lá do Palmeiras. É um jogador que eu sei totais as características dele. Ele também sabe a minha. Então, soubemos ali. Podemos dar um pouquinho, né? Do que a gente tem. Mas eu acho que a equipe toda ainda tem muito a evoluir. Eu acho que, com o passar do tempo, principalmente agora, esses dez dias que a gente tem, vai dar pra entrosar ainda mais, né? Acho que a equipe ainda tá sentindo um pouquinho do entrosamento, né? Até porque entrando bastante peças diferentes. Mas eu acho que tá todo mundo de parabéns e temos muito a crescer ainda. A zero tá bom demais? Uhum. E aí, o que você acha agora? O Náutico tem tudo pra subir aí na tabela. O que você espera do seu time? Que suba até... Fica lá até o G4. N-A-U-T-I-C-O 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 Náutico, Náutico, Náutico Ah, agora, Aline, TV Náutico 100% emoção. TV Náutico 100% emoção. A praia pega pra ficar Tem a hora certa pra beber Uma cerveja antes do almoço É muito bom Pra ficar pensando melhor E aí, lá... Tchau.